Na semana passada, o JC exibiu uma reportagem sobre a incidência de escorpiões que caiu pela metade em 2015 na comparação com o ano anterior. Méritos para o governo municipal e também para a população que cuidaram mais da limpeza da cidade. Mas uma outra praga começa a incomodar alguns moradores. É o caramujo gigante africano, já detectado em algumas regiões. É só começar a chover que Samanta sabe que poucas horas depois do temporal, a parede do quintal da casa dela estará cheia de caramujos africanos. Em um dia, ela chegou a contar mais de 80. Eles aparecem mais frequentemente na época de chuva, né? Quando chove mais, o sol esconde, aí eles aparecem mais. Então se tem algum entulho, alguma coisa assim, eles entram por baixo e ali eles ficam. Na unidade básica de saúde do bairro Jardim Áurea, que fica ao lado da casa da doméstica, não é diferente. As paredes são tomadas pelo molusco. E não é só lá. Outros locais de Varginha estão tendo o mesmo problema. Nós estamos tendo um problema aqui no Jardim Áurea, né? A parte baixa, ali próximo ao Ribeirão Santana, ali da Dona Josefina, tem bastante caramujo. E no bairro Nossa Senhora Aparecida, né? Justamente pelas condições que são muito parecidas. Que tem muito terreno baldio, tem muito lixo doméstico jogado nos terrenos, tem plantação de verdura muito propícia, muito próxima, né? Água passando perto, córregos, né? E esses fatores, como já expliquei, são propícios a essa proliferação. O caramujo africano chegou no Brasil ilegalmente na década de 1980, no Paraná. Veio para substituir os escargôs usados para pratos requintados. Mas segundo este infectologista, a variação trazida da África não serve para alimentação. Ele veio naquele momento em que o escargô, ele se transformou dentro da gastronomia em algo legal. Então ele não substitui, ele não é comestível em hipótese nenhuma. No Brasil, ainda não foram diagnosticadas doenças trazidas por ele e que afetam o intestino e o cérebro. Mas o contato com o molusco pode trazer problemas na pele. Ele, na verdade, é um caramujo, ele está revirando a terra. A gente tem uma série de micoses sistêmicas no Brasil. Essas micoses sistêmicas, elas são muito graves. E ele pode passar a funcionar como mais um vetor dessas micoses sistêmicas a partir do momento que ele está naquela terra úmida, na terra fofa. E pelo fato de as pessoas manipular, manusear, tocar com a mão, e com isso a gente passar a ter algum problema. Como não tem um predador natural no Brasil, o caramujo africano se reproduz muito rapidamente, ainda mais nesse período de chuva. Então, a forma mais eficaz de matar esse molusco é quebrando a casca, que também pode se transformar num foco de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Quando ele morre, a coxinha fica solta, então entra água ali dentro, pode ter as larvinhas, então é o único modo que tem, porque você evita tanto do caramujo quanto da dengue. É o manejo ambiental que a gente vem falando em todos os casos de zoonose, né? Que é o pessoal evitar de estar acumulando o lixo doméstico, sujeira em terreno baldio, manter sempre os terrenos baldios limpos, principalmente no caso dos caramujos, que estão próximos a córregos de água, né? Porque pela umidade, se ele tiver condições favoráveis, o clima favorável, a reprodução dele vai ser mais rápida e a proliferação da espécie também. Principalmente a limpeza do quintal, da área onde a gente fica e jogando sal, porque é a única maneira que tem, porque é o único jeito que mata. Ou então a gente pega, coloca dentro da sacola, maceta bastante, que foi o pessoal da zoonose ensinou pra gente poder fazer, é a única coisa que a gente faz. Sempre com luva? Sempre com luva, sempre com luva, com sacolinha, nunca manter contato. Não manter em contato não, faz isso, é a única coisa que tem pra fazer. E se ainda houver alguma dúvida sobre a forma correta de agir, quando um caramujo africano for encontrado, entre em contato com o setor de zoonoses pelo telefone 3690-2230.